Olá, meus amores, tudo bom? Eu vim aqui correndo fazer esse vídeo pra vocês pra trazer uma novidade, pelo menos pra mim é que quando eu descobri, na verdade foi uma ideia do meu sogro eu fiquei muito maravilhada e eu espero que vocês gostem também O que eu faço com esse saco de lanche? É uma coisa que a gente costuma jogar fora, vem um lanche dentro mas saiba que tem muita utilidade e você vai se surpreender com o que dá pra fazer com esse saco de lanche e como eu disse, foi uma ideia do meu sogro e eu achei o máximo, simplesmente um dia ele chegou do trabalho e falou nossa, e esse saco de pão? um saco de pão vazio, aquele de padaria e se eu tentar fazer pipoca de micro-ondas nesse saco? a gente ficou olhando pra ele achou curioso, mas ficamos lá olhando que ideia é essa? ele colocou os milhos de pipoca dentro do saco de pão colocou no micro-ondas e saiu uma pipoca maravilhosa e aí eu falei, nossa, que legal, né? porque a gente compra aquelas pipocas de micro-ondas prontas mas elas tem conservante, tem química, não faz muito bem e quando a gente faz a pipoca de milho na panela faz bastante sujeira, né? suja a panela, tem que lavar a louça e eu achei super prático só que eu não tinha saco de pão e aí ele falou, vamos ver o que você tem e eu tinha esse saquinho de lanche, ele falou, vamos fazer no saquinho de lanche e não é que deu certo e agora eu só faço pipoca assim usando esse saquinho inclusive esse, como vocês podem ver já foi reutilizado algumas vezes eu guardo ele dentro de um saquinho, né? pra condicionar bem e agora eu só faço pipoca assim e eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra vocês também reutilizarem o saco de pão de vocês ou de lanche e vocês vão se surpreender então vamos lá comigo? olha, a primeira coisa eu vou mudar até a câmera pra mostrar pra vocês é a distribuição do milho de pipoca a gente abre o saquinho e eu vou mudar a câmera vou mostrar pra vocês ó, dá pra ver? a gente vai colocar pipoca bem distribuída no fundo do saquinho a gente vai distribuir bem não coloca muita coloca pra encher mesmo o fundo e outra coisa importante é fechar bem o saquinho dá umas duas voltinhas pra ficar bem fechadinho e vamos lá no micro-ondas pra ver a mágica acontecer? então, amor estou aqui agora a gente vai colocar no micro-ondas ah, uma coisa importante se você for criança estiver assistindo esse vídeo e quiser fazer essa pipoca no micro-ondas pede ajuda pra um adulto não faz sozinho sem supervisão, tá bom? aí a gente vai abrir aqui o micro-ondas e vai colocar o saquinho deitado por isso que é importante ele tá bem dobradinho pra não abrir a pipoca sair por aí pelo micro-ondas aí, o que que eu coloco? meu micro-ondas é bem potente eu coloco três minutos e meio e eu recomendo vocês a fazer isso também mas vocês não deixam e sai de perto fica perto porque dependendo da potência do micro-ondas pode ser que fique pronta antes e pra que não queime sua pipoca você fica de olho quando começar a estourar e assim que você ver que tá estourando pouquinhas que tá demorando mais o intervalo entre um estouro e outro já desliga, tá bom? vamos lá então? vou colocar três minutos e até já já mostro pra vocês quando tiver acabando de pipocar pra vocês verem ó, meus amores com dois minutos e pouquinho já tá estourando começou a estourar as pipocas e vamos esperar que daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar se vai até os três minutos ou se acaba antes, tá? ó, amores já vou desligar porque parou de pipocar e vamos ver como ficou olha só hum, será que tem pipoca aqui dentro? vamos lá na mesa ver colocar no pote? então vamos ver se tem pipoca aqui vamos lá ó agora vamos colocar aqui no pote olha que pipoca ops, tá caindo que pipoca maravilhosa agora é só colocar o sal colocar o salzinho e comer espero que vocês tenham gostado deu super certo pra mim agora eu só faço pipoca desse jeito curte aí o meu vídeo se você tentar fazer depois escreve nos comentários o que você achou agora eu vou guardar o meu saquinho pra usar na próxima vez que eu for fazer pipoca bom, e é isso espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus um beijo um beijo um beijo Obrigado.